Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia aqui da Plataforma Gonçalves Dias mais uma vez com vocês e dessa vez para a gente falar sobre as concepções naturalistas da pobreza. Lembrando que a gente está tratando de temas como globalização, desenvolvimento, etc. E aí esse tema da pobreza também aparece como subtema desse tema gerador que estamos trabalhando durante essas aulas desse período agora. Então essa aula é muito específica, ela é sobre as concepções naturalistas da pobreza. Aproveita e copia logo isso aí no teu caderno, tá? A aula de Sociologia, o tema é as concepções naturalistas da pobreza. E para ficar tudo muito bem explicadinho, eu dividi essa aula em cinco tópicos. Cinco, ok? Vamos lá. Primeiro tópico, o que é pobreza? A gente vai tentar logo resolver essa questão. A gente sabe o que é, mas a gente não sabe definir muitas vezes, né? Então nesse primeiro tópico, eu vou te dar indícios de uma possível definição sobre aquilo que é pobreza, sociologicamente falando. Segundo tópico, vou falar para ti de pobreza absoluta. Vou responder a pergunta, o que é pobreza absoluta? O terceiro tópico, eu vou falar de outro tipo de pobreza, que é a pobreza relativa. A gente vai tentar responder a pergunta, o que é pobreza relativa? E aí os dois últimos tópicos, vamos trabalhar as concepções naturalistas de pobreza no geral. E no quinto tópico, eu vou destacar uma das teorias naturalistas, que é uma teoria de um brasileiro, maranhense inclusive, chamado Nina Rodrigues. Que é o nome que eu sei que você já está ambientado a ouvir, né? Tem o município de Nina Rodrigues, tem o boi de Nina Rodrigues, tem o hospital também aqui em São Luís, hospital psiquiátrico chamado Nina Rodrigues. Então a gente sabe que esse nome está muito presente aí no nosso imaginário maranhense, beleza? Vamos então começar a aula de hoje. E eu quero saber se tu já está aí prontinho, prontinha. Já está com caneta, caderno, lápis, marca-texto? Já? Então está ótimo. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre o que é pobreza. É a primeira pergunta logo para a gente tentar solucionar, para a gente tentar dar uma resposta. Então vem comigo. Do ponto de vista filosófico, aí eu vou entrar aqui na disciplina do meu grande amigo, professor André. Então do ponto de vista filosófico, existe pobreza quando consideramos uma determinada situação social absolutamente inaceitável e injusta. Ei, mas isso é o quê? Do ponto de vista filosófico. Então se você perguntar para o cara da filosofia o que é pobreza, ele vai dizer para ti, pobreza é uma condição ou situação social inaceitável e completamente injusta. É um conceito possível ali da filosofia sobre o que é pobreza. Só que a pobreza também pode ser avaliada ou abordada pelo viés da ética e da política. Não no sentido somente filosófico reflexivo, de injustiça, mas também a partir da ideia da ética e da política. E aí nesse sentido, pobreza implica considerações morais, filosóficas, econômicas, frutos resultantes ali do convívio social. Então você percebe que não é tão fácil assim a gente fechar uma definição sobre o que é pobreza. Se a gente utilizar da filosofia, da ética, da ciência política, a gente chega sempre em pobreza relacionada à injustiça. Sempre onde há pobreza, existe injustiça social. Existe desigualdade, existe concentração de renda. Então é sempre uma situação que a gente percebe como injusta. Vamos começar a desenhar o conceito. Calma aí. Durante a Idade Média, por exemplo, a pobreza era um estado complementar da riqueza e era definida como uma condição de nascença. Então era assim, se a pessoa nascesse pobre, provavelmente ela ia morrer pobre. Não tinha muita possibilidade dela conseguir ascender socialmente, de conseguir acumular riqueza. Era muito difícil, né? Ou seja, era algo praticamente incontornável. O que é uma coisa incontornável? É aquilo que não se pode contornar, ou seja, não se pode resolver. Então a pobreza ali, como condição de nascença, na Idade Média, era uma coisa que era praticamente irresolvível, incontornável. Certo? E detalhe, a maioria da população nascia pobre, era pobre. Então se tinha um nível de pobreza muito maior na Idade Média do que vai ter, por exemplo, na Idade Moderna. Já na Idade Moderna, o indivíduo ganhou cada vez mais lugar no imaginário social. A ideia de indivíduo, de pessoa, independentemente de sua hereditariedade, de seu grupo social. E passou o indivíduo, a própria pessoa, a ser responsabilizado por ser pobre. Seja por incompetência ou por preguiça. E essa ideia de que pobre é pobre porque é preguiçoso, é uma ideia que surgiu praticamente com o protestantismo europeu e com o capitalismo, no século XVI. A ética protestante, aquela que tanto Max Weber fala no seu livro, a ética protestante e o espírito do capitalismo, essa nova ética, essa nova visão sobre trabalho e sobre lucro, que veio do protestantismo europeu, racionalizador, disciplinador sobre o trabalho, acabou influenciando essa visão de que a pessoa era pobre porque ela não trabalhava. Ela era pobre porque não se dedicava. Era pobre porque era preguiçosa. Então, percebe o que acontece com o pobre. O pobre ou a pobreza deixa de ser uma condição de nascimento, onde não se pode fazer muita coisa, porque você já nasceu pobre, provavelmente a tua vida vai ser na pobreza. E aqui, a partir da idade moderna, do capitalismo, da ética protestante, a ideia do pobre ser pobre passa a ser algo que ele mesmo é responsabilizado, que ele mesmo é culpado da sua própria condição de pobreza. Então, existe ali uma inversão de olhar sobre a pobreza. Antigamente era uma coisa de nascença, hereditária, dificilmente o pobre deixaria de ser pobre. A partir da idade moderna, do capitalismo, da ética protestante, da visão mais individualista também sobre a vida, e aí agora o pobre passa a ser culpado pela sua própria pobreza. É difícil dizer isso, né? Tenta dizer aí, o pobre é culpado pela própria pobreza. Está vendo como é difícil? Mas é isso, essa visão passa a ser mais individual e menos voltada ao grupo de nascimento, ao grupo social onde a pessoa tem a sua origem. E aí, jovem? A pobreza, como eu te falei, está sempre ligada a essa ideia de injustiça, a essa ideia de concentração de renda, de injustiça social, que na Idade Média era uma condição de nascença, mas que também havia ali uma desigualdade, que na Idade Moderna passa a ser visto como algo que é responsável, né? O responsável direto é o próprio indivíduo, aquele que é pobre. Então, independentemente da visão, se é mais voltada para o grupo ou para o indivíduo, existe a ideia de pobreza no sentido absoluto e também relativo. Agora, fica mais fácil da gente falar. Pobreza absoluta existe quando falta uma pessoa as necessidades básicas para a sua sobrevivência. Por exemplo, alimento e moradia. Se a pessoa não tem onde morar e não tem o que comer, ela é pobre, ponto. É um sentido absoluto de pobreza, meu jovem. Não tem como escapar, a pessoa é pobre a partir do momento que ela não tem o básico para viver. Ela não tem onde morar, não tem o que se alimentar. Então, essa condição, essa característica, é uma característica objetiva. Eu estou objetivamente analisando a pobreza. E se existe um critério objetivo, esse tipo de pobreza não é relativizada. É uma pobreza absoluta. Você pode dizer, se a pessoa não tem onde morar e não tem o que comer, essa pessoa, sem dúvida, é pobre. Absolutamente é pobre. Pelo critério objetivo da coisa. Sem nenhum tipo de relativismo, de subjetividade. Ela é pobre porque não tem o básico. Porque não tem como prover as necessidades essenciais para continuar vivendo. Por esse viés, ou seja, por esse olhar do que é pobreza, existe a possibilidade de se considerar que determinado país ou nação não tem a pobreza. Se existe um país onde todos os seus habitantes têm onde morar, têm o que comer e têm possibilidade de atender aquilo que é o básico para a sua sobrevivência, Então, a gente vai dizer que nesse país não existe pobreza. Ok? Ah, professor, mas em qualquer país do mundo, ou na maioria deles, na grande maioria, existem pessoas que são mais ricas que outras. Tudo bem. Então, tu vai dizer que vai existir desigualdade, mas não é pobreza. Existe desigualdade entre o bilionário e o milionário. Mas os dois, nenhum deles é pobre. Os dois vivem muito bem. O cara que tem um bilhão na conta e o cara que tem um milhão de dólares, os dois vivem muito bem. Não tem pobreza ali entre eles, entendeu? Existe desigualdade. Um tem mais posse, tem mais dinheiro, tem mais capital que o outro. Mas não quer dizer que o que tem menos seja pobre. Então, presta atenção. Não vai confundir pobreza com desigualdade, que não é a mesma coisa não, jovem. Pode haver desigualdade entre gente que é rica e ter só rico e seja desigual. Mas pobreza não. Pobreza, no sentido absoluto, é aquilo que é o quê? Que é o não suprimento, a não possibilidade de suprir as necessidades básicas, como, por exemplo, alimentação e moradia. Aí tudo bem. Vamos para outro conceito, pobreza relativa. A pobreza também pode ser vista por um sentido relativo, que é diferente daquela que a gente viu ainda há pouco, que é a pobreza absoluta. Nesse sentido relativo, existe a comparação. Quando se compara, por exemplo, os padrões de vida de indivíduos de uma mesma sociedade ou de sociedades diferentes. Por esta abordagem, haveria pobreza em toda e qualquer sociedade. E sociedades que fossem mais pobres do que a outra. O que você percebeu, então? Que esse conceito de pobreza, que é o conceito de pobreza relativa, ela está mais próxima da ideia de desigualdade. Porque aqui vai existir uma comparação, entendeu? Aqui você vai comparar, por exemplo, o padrão de vida médio do brasileiro com o padrão de vida médio do cara que é da Inglaterra, por exemplo. Ou da Noruega. E aí você vai perceber que existe uma disparidade. Aí você vai dizer, ah, então o Brasil é um país mais pobre em relação à Noruega, ou à Suíça, ou à Inglaterra, ou qualquer país desenvolvido. Beleza? Aí você está comparando. Quando você compara, você estabelece uma relativização. Porque vai ser um pobre em relação ao outro. Em relação significa relativamente. Por isso é o quê? Pobreza relativa. Percebe que a gente saiu de um conceito absoluto, que era a pessoa não ter condições de sobreviver, de não ter o básico ali, alimentação, moradia, e aí a pobreza absoluta, para uma pobreza que é relativa. Que você compara grupos sociais, países e tudo, e vai dizer, ó, esse país aqui é mais rico, então esse aqui é mais pobre do que ele. O que não quer dizer necessariamente que esse que é mais pobre tem a pobreza absoluta. Mas ele tem a pobreza relativa ao outro país, que é mais rico, que é mais desenvolvido. Relativo sempre é a comparação. Absoluto é critério objetivo. Ok? É a diferença dos dois conceitos, ou das duas noções de pobreza, para a sociologia. E aí a gente chega nas concepções naturalistas sobre a pobreza. Naturalista te lembra o quê? Natureza, não é? Natural. Beleza? Então existem ideias, na ciência, na sociologia, na biologia, que dizem que um país é pobre ou subdesenvolvido por conta de critérios que sejam naturais. Ou da natureza humana, ou da natureza mesmo, natureza, meio ambiente, entendeu? Temperatura, clima, etc. Vamos ver aqui comigo. As concepções naturalistas relacionam a pobreza à influência climática. Natureza, entendeu? Tempo, clima. Ou a incapacidade inata, ou seja, natural do ser humano, para a construção do saber. Essas teorias hoje, elas são teorias que, na sociologia, nós consideramos como ultrapassadas. A gente não dá mais tanto valor para elas. Mas elas existiram no momento da história ali, da disciplina, da sociologia. E muita gente, inclusive gente de renome, pessoas muito influentes na intelectualidade brasileira, europeia, americana, acabaram adotando isso no seu discurso, acabaram concordando, naquele momento, com essa pseudociência, com essa ideia que não é tão científica assim, de que a pobreza é fruto de condições naturais. Ok? Olha só. Exemplo. Para alguns teóricos ali do século XIX, o calor deixaria as pessoas preguiçosas. Ou a miscigenação racial diminuiria a inteligência e a capacidade das pessoas. Muitos teóricos ali da antropologia, da biologia, da sociologia, do século XIX, do começo do século XX, eles tinham essa ideia. essa ideia de que ou a natureza mesmo, no sentido de condição climática, essas coisas, influenciaria na pobreza ou na riqueza de uma nação. E aí tinha aquela ideia de que os países dos trópicos, e lembra que o Brasil é um país tropical, ok? Então, Brasil, por exemplo, não daria certo, não seria um país desenvolvido por causa da temperatura. Porque aqui é muito quente, entendeu? Então aqui as pessoas têm preguiça, porque é muito calor, e elas não se dedicam tanto a trabalhar. Essa ideia aí existiu ali no século XIX. De muitos viajantes europeus, inclusive, que aqui estiveram durante algum tempo. E outros viajantes também europeus disseram que o Brasil não daria certo por causa da miscigenação racial. Nós somos um povo muito miscigenado, muito misturado. E quando você mistura o negro com o branco, com o índio e tal, então isso vai degenerando a população. O brasileiro seria um povo degenerado, um povo que, pela miscigenação, é um povo que é menos intelectualizado, é menos capaz, é até menos bonito, inclusive, para esses autores, ok? Então existem essas ideias ali no século XIX, no começo do século XX, que hoje a gente considera que são ultrapassadas. Mas que houve um momento da história que elas foram legitimadas. Porque muita gente acabou concordando com essa perspectiva aí. intelectuais como, atenção para os nomes, Nina Rodrigues, Silvio Romero e Euclides da Cunha. Esse você conhece aí, porque tem uma obra do Euclides da Cunha que, com certeza, o pessoal da literatura aí, teu professor de literatura, tua professora de literatura, já abordou contigo. Que é a obra O Sertões. É um livro fundamental ali do final do século XIX, que é escrito por Euclides da Cunha. Beleza? Então ele é um cara muito famoso na literatura brasileira. Silvio Romero é historiador brasileiro e Nina Rodrigues é um médico. Pessoa importante daqui da sociedade maranhense também. Afirmavam que o povo brasileiro, esses três, estaria fadado, estaria a sua consequência, o seu final seria a degeneração e a falência da nação por causa da mestiçagem. Como a maioria do nosso povo é miscigenado, nós somos mestiços, isso nos levaria necessariamente a ser um país pobre, um país subdesenvolvido, a periferia econômica do mundo, devido à mestiçagem, à miscigenação, segundo esses autores. E aí eu separei para ti, na aula de hoje, uma dessas teorias, que é a teoria do Nina Rodrigues. Nina Rodrigues defendeu ideias que hoje podem ser qualificadas como racistas. Só lembrando que, na época que ele falou isso, não se tinha essa visão que se tem hoje. Então vamos para a questão do contexto, para você poder entender melhor. Mas naquela época, essas ideias que o Nina Rodrigues defendeu eram consideradas o quê? Avançadas. Ideias nossas, super inteligentes, científicas. Hoje a gente considera como preconceito, como racismo. Mas naquele momento havia uma legitimação científica sobre as ideias que ele defendia. Ele foi fortemente influenciado pelas ideias do criminólogo italiano Cesare Lombroso. Então ele teve uma influência muito grande das ideias lá do Cesare Lombroso. Em 1894, Nina Rodrigues publicou um ensaio, um artigo, um texto, no qual defendeu a tese de que deveriam existir códigos penais diferentes para raças diferentes. Entendeu? Então ele acha que um código penal incomum para a sociedade não era o mais correto. Mas deveria haver um código penal para os brancos, um código penal para os negros, por exemplo. Para os índios, para os mestiços. Separação até dos códigos penais. Segundo Nina, a inferioridade do negro, olha só, a inferioridade do negro. Hoje em dia seria um absurdo a gente atachar o cara de racista, porque realmente é, se ele pensasse hoje desse jeito. Mas naquele momento havia um discurso uma legitimação ali da ciência. Então ele fala sobre isso, a inferioridade do negro seria um fenômeno de ordem perfeitamente natural. Então ele acha que naturalmente, de forma iná, a natureza humana já determina uma superioridade dos brancos em relação aos outros povos na visão do Nina Rodrigues. No Brasil, olha só, os brancos deveriam cumprir a missão de não permitir que as massas de negros e mestiços pudessem interferir nos destinos do país. Então o problema para o Nina Rodrigues não é a corrupção. O problema para o Nina Rodrigues não é a nossa posição econômica secundária. O problema para ele é a mestiçagem e os negros. Então ele acha que esse critério racial, a questão racial é o que levaria o Brasil ao subdesenvolvimento, à falência, ao fracasso econômico. Nina Rodrigues considerava que a situação de pobreza que existe no Brasil era fruto do avanço da miscigenação racial e da mestiçagem e da grande quantidade de negros e mulatos que no Brasil habitavam. É por isso que durante um tempo houve uma política aqui no Brasil institucional de embranquecimento da população, o que motivou a vinda de muitos imigrantes de origem europeia, principalmente para o sul e para o sudeste do país. E com isso eu vou encerrando mais uma aula de sociologia. Muito obrigado pela atenção, espero que a aula tenha sido boa e proveitosa para vocês e a gente deixa combinado já de se ver numa próxima videoaula, ok? Um abraço a todos, tchau, tchau!